Música 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 Você vai postar aquela foto? Lógico que não! Eu já postei! Olha o seu idiota, você postou aonde? O Snorlax Tá desvastado Tá desvastado Foi bom? Obrigado! Hoje é sábado, um dia após Comic Con A gente foi dar um rolê pela cidade E Rafinha, amorzinho, trouxe a gente pra conhecer Um lugar bem legal, que dá pra ver bastante da cidade Dá pra ver o Ipirapuera todinho Que é aqui em cima, o rooftop, o terraço Do Museu de Arte Contemporânea Que ele tava me soprando ali, porque eu não decorei o nome Mas a vista é muito legal Dá pra entender muito da cidade, assim, do ritmo dela De carro indo e voltando Várias vias, em cima e embaixo Aqui é bem bonito, bem bonito Curtão a vista Música 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 Música